Esse é o One Capsule, e nós vamos falar sobre a reforma tributária do Lula, que está começando a andar agora no Congresso, mas, pelo visto, já está tropeçando, quase caindo nesse andar aí do Congresso, hein? Qual será a perspectiva disso, ao final das contas? Pode ser que acabe igual a do Chile. Lá no Chile, o Boric, que tinha a grande promessa de fazer uma grande reforma tributária para melhorar a área social e cobrar impostos dos mais ricos, esse tipo de blá-blá-blá da esquerda, não conseguiu passar, não. Acabou de ser rechaçada essa promessa e não vai ter reforma tributária por lá. Eu torço para ser a mesma coisa aqui no Brasil, porque vocês sabem, não tem reforma tributária boa. Essa notícia foi sugerida por o retorno do Peter de Sunguinha, Mula e a Vanguarda do Atraso, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Eu não quero que isso ande, não. Não quero mesmo. Por quê? Porque não tem jeito. Toda reforma tributária aumenta imposto e muito. Não aumenta pouco, não. Sempre aumenta muito. Todas elas começam com o mesmo papo. Ah, não. Aqui, o AP já está falando aqui. Não, a carga tributária será mantida. Aí a reforma é apenas para otimizar e simplificar os tributos. Todas começam com o mesmo papo. E você pode até argumentar que no início elas estão realmente nessa pegada de só simplificar. Mas a gente sabe que no fundo, o governo é o governo. O governo vive de roubar as pessoas. Então ele vive de aumentar imposto. Ele quer aumentar imposto. Por que vocês acham que o Lula quer fazer reforma tributária neste momento? Exatamente porque ele quer encher o bolso de dinheiro para emprestar para os amigos da América Latina dele. Para ele poder fazer, botar as boquinhas, o pessoal do PT lá que está com as boquinhas seca de vontade de mamar nas tetas do Estado. É isso que ele quer. O que ele quer é isso daí. Roubar você para ajudar os dele. Então, não. Isso aqui é mentira do AP. Ele sabe que vai aumentar. E a questão toda que está se falando aqui não é só aumentar, é aumentar muito. Então você já vê aqui, a CNA já está reclamando que o agronegócio brasileiro pode ter alta de 573% na carga tributária. Ou seja, seria um absurdo e coisa e tal. E eles já estão reclamando lá no Congresso. Não é só eles. Eles têm também o setor energético, que também já apontou que essa reforma do jeito que está vai aumentar muito o imposto para eles. É sempre o mesmo. O script é sempre o mesmo. Eles podem botar até inicialmente uma reforma que realmente não pretendesse aumentar o imposto e coisa e tal. Mas aí começam os grupos de pressão. E não são só esses. Também tem o outro lado, os municípios e dos estados. Os municípios não querem parar de arrecadar. Então já estão falando que essa reforma aqui, ela transfere a renda dos municípios que produzem muito para os municípios que consomem muito. E com isso vai ter município que vai perder dinheiro. Vai ter muito município que vai perder dinheiro e muito que vai ganhar dinheiro. Os que vão ganhar dinheiro não tem problema, eles não vão reclamar não. Mas os que vão perder dinheiro vão reclamar. E daí vão querer botar um gatilho qualquer para não perderem tanto. Agora, se alguns ganham e outros não perdem, sabe o que está acontecendo? Você está pagando mais imposto. Porque aumentou o total de imposto que foi pago. E o outro ponto que eu sempre falo para vocês é o seguinte. Beleza, o pessoal do agro está lá. Tem um lobby lá, um monte de deputados para ver o lado do agro. Então eu tenho certeza que o agro vai sair bem no final das contas. Vai exercer sua pressão. Ele tem uma força política grande lá. O pessoal do setor energético também. O setor automobilístico também. As grandes indústrias, os grandes bancos. Todo mundo ali já está com o seu lobby ali para garantir que eles não vão pagar mais imposto. Sabe quem é que não tem lobby lá na Câmara dos Deputados nesse momento? Eu. Eu não tenho. Tem o lobby dos youtubers que está lá? Não está. Você também provavelmente não tem. Então, ou seja, no final das contas, sabe quem se ferra nessa história? Somos nós, cara. Porque vai ficar isso. Chega o projeto de reforma tributária, fica todo mundo, cada um puxando para um lado. Não, eu não posso pagar mais imposto, não. Diminui meu imposto aí. E os municípios, por outro lado, não aumenta o imposto aí. Não sei o que lá. Um cabo de guerra com um monte de lobista de um monte de lado querendo fazer coisa. Adivinha quem não tem lobista? Eu, você, o povo de forma geral. Então, adivinha no rabo de quem que vai entrar essa coisa da reforma tributária? É no meu, no seu, no de todo mundo. Essa é a merda disso daqui. Por isso que eu falo. Ah, o imposto no Brasil é muito complexo. É cheio de revoltas e coisas absurdas. Deixa do jeito que está. Não tem problema. Eu sei que é horrível. É, sim. O Brasil, você gasta não sei quantas horas de contabilidade para poder fazer a contabilidade de uma empresa. É um absurdo e coisa e tal. Deixa do jeito que está. Se tentar mexer nisso aqui, vai só piorar essa coisa, né? E o pessoal está falando que já está aqui um monte de grupo de pressão sobre o grupo de trabalho que começou a analisar como é que vai ser o andamento dessa proposta. E já teve um monte de deputado falando isso daqui, ó. Não votaremos aumento de imposto, diz o líder da União Brasil lá na Câmara. Lembra? A União Brasil é um dos partidos que o Lula está contando para a sustentação desse negócio aqui. Se nem a União Brasil vai votar o projeto deles, meu amigo, isso não vai passar. Mas não vai passar mesmo, no final das contas, né? Então, é aquele negócio. Eu torço para que seja isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Chile, né? O Gabriel Boric, ele se elegeu com essa proposta não muito diferente da do Lula, de dizer que vai botar o pobre no orçamento e o rico no imposto, não sei o que lá, o imposto de renda e coisa e tal. No final, botou o pobre no imposto de renda e o dinheiro no bolso, né? E agora, queria imposto para grandes fortunas, um monte de coisa lá. Só que acabou acontecendo exatamente isso. Começou um monte de grupo de pressão dentro da Câmara. Os deputados lá do Chile não aceitavam aumentar a taxa total de contribuição. Pronto, acabou. Não saiu do papel. Fechou, encerrou a reforma tributária lá do Chile. Ficou do jeito que está hoje. Ótimo. Excelente isso. Eu torço para que no Brasil seja a mesma coisa. Por quê? Porque se tiver qualquer mudança, quem vai se ferrar é principalmente o pessoal que não tem lobby no Congresso. Eu sei que o pessoal do agro aqui, estão visando o pessoal do agro. É lógico que o Lula quer carcar o pessoal do agro, né? Ele acha que o pessoal do agro foi contra ele. Acho que deve ter sido, né? O pessoal do agro é bem esperto para ele ser contra o Lula. Lula quer carcar o pessoal do agro. Mas o pessoal do agro tem a força lá, tem os lobistas dele lá, vão sair bem no final das contas. As grandes empresas, os grandes bancos, todo mundo tem lobista lá nesse momento. Sabe quem não tem lobista, né? Pois é. A gente. A gente que vai se ferrar nessa história aqui. Tomara que não. Tomara que realmente os deputados do União Brasil cumpram a promessa dele. Porque eu digo para você o seguinte. Se eles não votarem aumento de imposto, não vai ter reforma tributária. Porque não existe. É um conjunto vazio de possibilidades de uma reforma que não tem aumento de imposto. É só olhar a história. Olha a história do Brasil. A única vez que eu vi diminuição de imposto no Brasil foi quando os deputados acabaram com a CPMF. Isso foi realmente uma coisa surpreendente. Fizeram isso para bater no Lula. Estavam os putos com o Lula na época. Mas foi uma diminuição de impostos. Fora isso, você não enxerga esse tipo de coisa. Não acontece isso de forma alguma. É sempre aumento. E pode esperar que o pessoal está querendo muito nisso daí. E vão dar um jeito de aumentar muito nessa reforma os impostos. Tomara que esse começar a andar aqui é começar a andar muito devagar e, de preferência, sem sair do lugar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.